Música Um projeto iniciado em 2009 e que se tornou concreto nesta sexta-feira. A Multiplast é a primeira empresa que chega ao estado para a consolidação do polo de transformação do plástico. Na inauguração da indústria, o governador José Ivo Sartori destacou a importância da fábrica na geração de emprego e renda para o litoral norte e todo o estado. Eleva a autoestima da comunidade, na medida que num distrito como este, praticamente no interior de Osório, se dá a oportunidade de uma das atribuições empresariais e do empreendedorismo mais novas, que é a industrialização do plástico. Então isto gera oportunidades novas, mas também ajuda que outros, que fornecedores, os clientes e tudo mais, tenham proximidade com a comunidade. O investimento foi de 21 milhões de reais. A empresa irá produzir copos, pote e pratos para uso doméstico e industrial. 102 empregos diretos serão gerados. O projeto da fábrica é um projeto menor dentro de um planejamento da criação de um polo de transformação de plástico no estado. O estado é produtor de resina e está buscando fomentar o terceiro setor, que é agregar valor ao produto para poder vender internamente e externamente. E a Multiplast vem para contribuir com isso. Música Música